Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal e hoje a gente vai ser um Fácil a Você Mesmo, um conteúdo que eu tô adorando fazer aqui que são os porta guardanapos, gente, eu sou apaixonada e eu sei que tem muita gente aí que tá pedindo vários modelinhos e hoje eu trouxe esse aqui pra vocês, gente, é um porta guardanapo com pérolas eu usei pérolas número 8 no meio, a cor de rosa, é um cor de rosa bem bonito e aqui também na lateral e tem os detalhes com as mini pérolas, gente, olha que coisinha mais linda olha que lindinho que é, que fica no guardanapo, gente, fica muito fofo e ele é bem fácil de fazer também, gente, e eu vou mostrar pra vocês hoje o passo a passo, tá? e vou colocar também na descrição do vídeo tudo o que eu utilizei mas antes de começar o nosso vídeo, o nosso passo a passo aqui do porta guardanapo vou pedir pra vocês deixarem o like e também se inscrevam aqui no canal se você não é inscrito compartilha com seus amigos o vídeo, pra quem aí faz pra vender, gente, compartilha que tem muita gente que eu sei que tá fazendo pra vender, então vamos ajudar aí o pessoal se vocês quiserem conferir o passo a passo de como é feito esse porta guardanapo continua assistindo o vídeo, então sem mais enrolação, vamos lá pro passo a passo vou mostrar pra vocês o material que eu vou usar, então vem comigo Bom pessoal, pra fazer o nosso porta guardanapo de hoje esse modelinho eu vou precisar de pérolas branquinhas, tá? número 8, vamos precisar de pérolas coloridas também, número 8, aqui eu escolhi esse tom de rosa que é um meio brilhante, gente, e pérolas pequenininhas, essas aqui são a número 3, tá? e também vamos precisar de fio de nylon e uma tesoura pra começar aqui eu vou cortar o nylon, pra esse porta guardanapo tem que cortar bem sobrando, tá, gente? vou pegar aqui o nylon, cortei um pedaço bem grande e agora eu vou pegar aqui as duas pontinhas dele e agora eu vou começar primeiro com a pérola que vai no meio, tá? que vai fazer o meio do porta guardanapo que eu vou tá usando aqui a pérola rosa, tá? esse rosa bem bonito ó, vou passar aqui de um lado, tá? aqui do nylon e com a outra pontinha do nylon eu vou passar no meio da minha pérola cruzando aqui os nylons, tá? vai ficar assim aí é só puxar pra ela ir lá pro final do nylon e agora, gente, é muito simples é só ir passando a pérola branquinha, tá? uma em cada lado do nylon, tá? vou passar uma aqui de um lado e de outro lado também e vou agora passar mais uma pérola cor de rosa cruzando os fios, tá? os fios de nylon passei passei de um lado e eu venho aqui com a pontinha do nylon passo por dentro da pérola fica assim, forma como se fosse um xizinho e agora, gente, é só continuar fazendo, tá? coloco agora uma pérola branquinha de cada lado e depois já venho com a cor de rosa fazendo isso, gente, até terminar ó, cruzei uma cor de rosa eu já venho com as branquinhas uma de cada lado puxo e depois cor de rosa de novo cruzando os fios, tá? eu vou fazer isso, gente, até finalizar aqui as pérolas, tá? e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto